Bom, quatro né, tá metade ou dois Uma linha de construção Reto Também qualquer Create Circular Pattern Seleciona as duas linhas Aí vem aqui no centro Esse é o centro São seis faces Ok Ferramenta Trim ou T no teclado Corta as arestas Ops Os também Mão Trim Vou extrusar aqui Tem qualquer pessoa Da porquinha Essa porquinha é muito pequena Aliás, tem uma dessa aqui no meu teclado Ela tem um 1.8 de espessura Vamos colocar dois mesmo Menos dois Ok Aí Podemos replicar esse objeto também Create Pattern Score Pattern Features Features Foi esse último cara Wish Voltou desse cara Ok Tá aí Boa lá Então Então agora Nossa Nossa planetária Para um motor 380 Já está pronta Eu nem sei Quanto tempo deu de vídeo Não sei se Uma hora e meia Já de vídeo É Bastante coisa Bom Mas está aí Eu não vi nenhum vídeo Nenhum vídeo nacional Explicando como fazer isso No Fusion Ou Aliás A questão é que não é no Fusion Eu mostrei a fórmula aqui Então as pessoas pegam suas Sei lá Solidworks Solid Edge A ferramenta Que tem Cada um Tem as suas Suas Ferramentas A gosto Aí E Está aí a brincadeira Bom Vou pôr para ir para mim agora Primeiro eu fiz em preto Acho que agora vou fazer em amarelo Eu tenho Eu tenho Eu tenho feito aqui Vamos É que eu fiz Para o Eu fiz para o Motor Brushes Olha Eu vou mudar Vou mudar Esse negócio para cá Que eu Estou de olho aqui Vamos abaixar um pouquinho Aqui Eu já havia feito Ó O eixo Vamos montar Aqui está tudo Sujo de graça Está sujo de graça Os parafusos Bom Aqui estão as As planetárias Eu vou Vou pegar o motor Porque Eu preciso Eu preciso Parafusar isso aqui No motor Espera aí Deixa eu encarar Agora onde eu coloquei o motor Eu achei que a furação Iria bater com o motor Descer Mas não Não bateu E agora onde eu coloquei tudo Onde está tudo Então está aqui Então está aqui o motor Brushes O motor 2628 De 1000 KV Vamos Parafusar Vamos Parafusar Estou testando Estou testando Bom Corpo da planetária Essa aqui É a carcaça que vira A solar Então A solar está aqui dentro E agora vamos colocar as planetárias Com pelo e tudo Vejo que está Com o eixo de ferro É plástico mesmo A versão 3D Só é meu Ending E tem o Tem a posição certa E eu estou me dando tudo de graça Aqui Espera aí Alguém está fora do lugar Aqui Vou colocar na blusa Já está limpinha Vamos Encaixar A planetária Não sei se dá para ver Deixa eu tentar ligar aqui E ver se não vai voar É que o motor Brushes É que ele É diferente do motor DC Ele tem uma espécie de sensoreamento Então quando ele acha que ele vai parar E dá-se expulso Deixa eu aumentar aqui Se eu segurar aqui Eu não consigo parar o motor Está apertando Ele fica dando esses pulsos aí Mas Vamos fazer o seguinte Bom, vocês viram aqui Deixa eu Aqui na câmera A câmera inverte Não sei se dá para perceber Aqui no motor Está agindo Ele está agindo muito mais rápido Que o eixo Vamos por a tampa A tampa também já está Borrada de graça Olha o beleza Só de lugar aqui E aí E aí Não caiu um parafuso. Bom, esse sistema aqui é excelente para quem precisa de torque, alguma coisa precisa de torque, não precisa de alta rotação, então com um motor relativamente pequeno, vocês conseguem, o outro parafuso caiu aqui no meio dessa zona aqui, vou nem pegar outro aqui. É que o motor brushless fica dentro desses soquinhos aqui, mas o motor brushless, principalmente um motor de aeromodelismo, o ESC de aeromodelismo, não tem torque, não tem muito torque, tem rotação, né, muito embora esse motor aqui prop, chama prop drive, a marca, ele tem uma pegada muito boa, se desse para colocar um sensoramento nele aqui, eu acredito que ele teria um torque absurdo, mas quem comanda esse é o ESC, né. Vamos parafusar aqui. Eu deixei esse motor, eu cheguei, eu fui levar as minhas cílias para a casa da mãe delas, cheguei aqui por volta de umas duas horas, e aí eu, eu deixei imprimindo, eu fui levá-las e deixei imprimindo, né, e aí eu parei, comi, assisti um filme, deixei rodando aqui, eu achei que o plástico derreteu, alguma coisa do tipo, e aí tá não. Bom, tá montadinho aqui, ó, aqui é o motor, e aqui é a ponta do eixo. Inclusive tá, ó, a tampa, eu projetei, como fiz correndo, a tampa tá esmagando um pouco o sistema. Então, nesse primeiro momento, o motor, ele vai começar a dar uns soquinhos, dá uns soquinhos. vejam só, ó, tá vendo, ó, aqui eu consigo parar o motor com facilidade. aqui eu não consigo, tá vendo, ó, aqui ele fica dando soquinhos, ó, ó, tá pegando no eixo, ó, né, vamos tirar, tem um, tem um, tem um, tem uma ponta de um spinner aqui, né, ó, tá pegando no eixo, ó, motor parado, motor parado, vou soltar. Ó, aqui é a outra, a ponta do, olha isso, é que ele dá uns soquinhos porque eu acho que ele tem um tipo no censuramento em minha boca, mas tem, né, mas ó, bom, tudo em prol da ciência. aí eu, aí eu, aí eu paro. Ah, agora o WSK parou. O WSK tem um, é um sistema de proteção. Só voltar aí. Acelerar o Cali? Acho que tá plástico com plástico, né? Tá vendo? Ele acha que o motor tá parando Ele acelera Ele tenta manter o ritmo Mas é quando ele se atrapalha Ele dá esses soquinhos aí Isso é do ESC ESC é isso aqui É um driver, né? Já dá um pouquinho mais de força E já mantém a marcha lenta Eu vou... Peraí Será que consigo Vamos ver se consigo Vai escapar Eu devia colocar dois, né? Um aqui e outro aqui Pra vocês verem a diferença de... De rotação Eu faço isso Não, senão eu vou ter que ir lá embaixo Pegar, esses já estão aí Mas aqui, ó Acho que dá pra vocês terem uma boa ideia, né? É o ruim que a câmera Tá vendo? Olha a diferença do estator Pro... Pro pregador Bem legal, né? Bacana, gostei Bom, pessoal É isso aí Agora eu vou... Eu vou fazer o outro O que nós fizemos Vai ser pra esse motor aqui É um motor pequeno Vamos ver o que ele vai se portar, hein? Aí eu passo pra vocês Falou? Abraços Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus